Twitter, Facebook, Orkut, mídias sociais na internet, novas ferramentas, software livre, assuntos que o meu convidado de hoje no Ideias da Aldeia domina muito bem. Marcelo Branco, especialista em internet e, entre outras coisas, coordenou por três anos a Campus Perry, o maior evento sobre tecnologia do Brasil. Marcelo, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. É um prazer aqui estar no Acre, falando com toda essa população de todo o estado, todos os municípios, todas as regiões isoladas. Para mim é uma grande satisfação. Satisfação para a gente também. Marcelo, vamos começar por essa história da Campus Perry, que é um big de um evento, eu sei que começou na Espanha, tem uma versão brasileira e, antes de começar a entrevista, você me dizia que já ganhou outros países também. O que é a Campus Perry? A Campus Perry é um acampamento de férias. Essa foi a ideia original na Espanha, onde, na maioria, jovens acampam durante sete dias e sete noites, desfrutando um ambiente tecnológico com uma banda larga gigantesca. Esse ano foi 10 giga de banda, de conexão. E com conteúdos das mais diversas áreas. Software livre, desenvolvimento, arte digital, música digital, robótica, astronomia, reunião de blogueiros. Enfim, é um encontro físico em carne e osso das redes sociais da internet. Você coordenou por três anos esse evento. Você me dizia que, antes de começar a entrevista, que você trouxe esse evento da Espanha para cá. Como é que essa história da Espanha se alojou no Brasil? Se relacionou com os internautas aqui no Brasil? É um evento que já acontecia na Espanha há dez anos. Eu morava em Barcelona e fui convidado pelos criadores do evento, o Paco Regarrelis e a Belinda, a internacionalizar o evento. Então, a gente começou essa experiência de internacionalização pelo Brasil. Foi um sucesso no primeiro ano, na Bienal do Ibirapuera, já mostrando o potencial que um evento como esse teria no Brasil. E agora, neste ano, na terceira edição, a gente superou todas as edições de Campos Paria do mundo inteiro. Nos transformamos no maior encontro da internet do mundo acontecendo aqui no nosso país. Isso mostra esse casamento perfeito entre os brasileiros e a internet. Não há no mundo nenhuma população que se dê tão bem na internet, principalmente nas redes sociais. Os brasileiros são campeões mundiais de tempo de uso da internet, passam mais tempo conectados que qualquer habitante de outra parte do planeta. E nas redes sociais, nós dominamos como ninguém essas redes de relacionamento. Por características do nosso próprio povo. Somos de fácil relacionamento na vida real, então a internet só potencializou isso. Somos generosos com o nosso conhecimento, portanto gostamos de compartilhar o conhecimento fora da internet. E na internet isso é um valor, compartilhamento do conhecimento. E os brasileiros também gostam de mostrar o que sabem, são exibidos. Então, acho que a internet veio valorizar esse comportamento construído historicamente dos brasileiros e nos transformou num caso mundial de sucesso do uso da internet. Bom, eu sei que a Campos Paria é, na verdade, um grande acampamento, como você falou. Deve ser uma grande festa de tecnologia, mas eu sei que um dos focos principais é o debate, a discussão. Sobre todo esse universo da internet. Está tudo ali, pedofilia, cybercrime, ecologia, um monte de histórias que passam, acho que uma semana, por essa semana de evento. Como é que esse debate acontece? Como é que as pessoas trocam essas ideias, essas informações? É, como tu falou, é uma grande festa, é uma alegria, mas também é um discute de temas sérios. Então, esse ano a gente fez uma opção de discutir quatro temas centrais para a estratégia da internet no Brasil. Um dos temas é resolver o nosso problema de infraestrutura. Então, o acesso à banda larga deve ser considerado uma necessidade básica para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento também econômico do Brasil. Então, nós abordamos o tema da banda larga no dia inteiro discutindo esse tema da banda larga, envolvendo diversos atores, o poder público, as empresas privadas e o terceiro setor, onde num debate rico chegamos à conclusão da necessidade de apoio ao Plano Nacional de Banda Larga, que agora está sendo apresentado pelo governo e que tem um desdobramento bastante importante, com características regionais aqui no Acre, que é o projeto Rede Floresta. Então, eu acho que a banda larga é uma necessidade básica para que a gente tenha uma infraestrutura no Brasil, infelizmente ela é muito ruim e cara. Então, é muito importante melhorar a qualidade da banda larga na internet brasileira. Isso foi uma das conclusões. Outro tema foi o marco civil de direitos na internet. Então, a necessidade de nós ter um marco regulatório na internet brasileira, sob a ótica das liberdades, a liberdade dos usuários, estabelecendo regras entre os direitos e deveres dos provedores, os direitos e deveres dos usuários, que garantam a neutralidade da rede, que garantam a privacidade dos usuários. Então, foi um dia bastante interessante, envolvendo também esses diversos atores da sociedade. E discutimos também a reforma do direito autoral. Então, hoje, milhares, milhões de jovens brasileiros, principalmente, têm acesso à música, à cultura, de forma bastante fácil, a partir das novas formas de relacionamento que surgiram na internet, o compartilhamento, o P2P, a troca de arquivos. Então, a gente discutiu a necessidade de fazer uma mudança na reforma do direito autoral brasileiro, que agora o governo brasileiro está apresentando à sociedade, para uma consulta pública na internet, a reforma do direito autoral. Então, um direito autoral que se adapte às novas formas de comportamento que surgiram pós-internet. Então, não como uma visão de criminalização dessas práticas, mas de legalização dessas práticas. E, por último, a gente discutiu também um tema muito importante, que você citou no início, o tema dos direitos humanos. O tema que a gente pudesse desenvolver campanhas contra a exploração sexual de menores através da internet, a necessidade da internet também ser de acesso fácil a pessoas com deficiência, e a necessidade também de que as minorias, entre aspas, também tivessem acesso à rede mundial de computadores, da mesma forma que os jovens e que as pessoas que já estão na rede. Então, foram quatro temas que, no nosso ponto de vista, se eles forem bem resolvidos nos próximos meses no Brasil, a gente vai ter um espaço da internet brasileira dos melhores no mundo, para convivência, para investimento de investidores nacionais, investidores estrangeiros, principalmente garantindo uma liberdade dos usuários, como é necessário para o futuro da internet brasileira. Isso é muito incrível. Vendo você falar assim, eu fico pensando em dois polos. Um é, assim, as pessoas cobrando banda larga, mais espaço, mais agilidade. E o outro é a preocupação também com o controle e o cuidado, garantindo, claro, a privacidade, sem interferir no processo maior da internet, que é essa possibilidade de quebrar todas as fronteiras. A gente está aí no meio, estaria aí no meio de uma discussão, de um limite para a internet, se é que se pode falar disso? É. Existe uma reação conservadora de tentar fazer da internet um espaço mais controlado, mais vigiado, né? E isso implica na quebra da privacidade. Então, nós que vivemos no passado um período de ditadura, sabemos o que significa a perda da privacidade e a perda dos direitos civis. Então, não é porque um modelo de negócio está sendo prejudicado pelas novas práticas sociais da internet, no caso da indústria fonográfica, no caso de outros setores econômicos que a internet veio modificar aquele modelo de negócio, que a gente vai aceitar que os usuários da internet no Brasil inteiro estejam sob vigilância permanente, quebrando a privacidade desses usuários para qualquer objetivo comercial, ou até objetivos de, possivelmente, combater crimes. Então, a gente acha que o mais importante, nesse momento, é garantir que a internet continue funcionando como ela sempre funcionou, com seus princípios, que é isso que tem determinado o desenvolvimento tecnológico do último período, isso que pode determinar o futuro do Brasil como quinta economia no mundo. Então, a infraestrutura da internet é importante, os valores da liberdade da internet são importantes, e os valores originais da rede, do nosso ponto de vista, têm que ser mantidos, e isso não pode ser sufocado por interesses conservadores. Diante desse momento, de uma coisa que, a meu ver, não tem volta, por exemplo, você está falando rever, por exemplo, a questão do direito autoral, isso é necessário, é fundamental e é agora, como circula essa música, essa coisa mais palpável do disco está acabando, né? Não sei nem se a gente vai chegar ainda ao ponto de pegar um encarte, de ver que a música está saindo da caixinha, né? E está, assim, mais do que na hora de pensar uma nova, um novo formato aí para o direito autoral. Além disso, o que que fundamentalmente a internet e esse acesso à rede está obrigando a um novo olhar, a reformular, a refazer? É, acho que toda a relação entre o indivíduo e o público está sendo questionada. Todas as organizações que intermediavam, porque o indivíduo na internet é poderoso, e tem uma capacidade de comunicação global, uma capacidade de compartilhamento global. Então, as organizações que faziam a intermediação entre o indivíduo e o público, elas têm que precisar ser, redefinir o seu papel. Então, vamos dar o exemplo, voltando à indústria fonográfica. O que que fazia a indústria fonográfica? O criador, o músico, o compositor, ele fazia uma música, e necessariamente para que essa música chegasse ao grande público, era necessária a extração da matéria-prima, um processo fabril, a fábrica que produzia um vinil no primeiro momento, depois um CD, e uma logística de distribuição extremamente cara para que chegasse no varejo e nós pudéssemos comprar esse produto. Então, quando o usuário paga por um CD 30, 40 reais, ele está remunerando essa indústria intermediária, onde o músico, o compositor, fica com uma pequena parte, e o varejo, o cara da loja, também fica com uma pequena parte. Boa parte desses 30 reais fica para a indústria intermediária, essa indústria que fazia a cópia e a distribuição. No cenário digital, não existe mais a extração de matéria-prima, não existe a fábrica produzindo cópias, e o custo da logística de distribuição é praticamente zero. Então, claro que essa indústria que ganhava muito com o modelo da era industrial, ela não tem mais sentido da forma como ela existia antes. Então, a gente acredita que a nova forma de distribuição de músicas através da internet, ela vai proporcionar um produto mais barato para o consumidor final, e uma melhor forma de remuneração dos autores e dos compositores. Então, a reforma do direito autoral entra exatamente nesse cenário, num cenário que o modelo da repartição da receita do direito autoral foi construído para o modelo industrial, e agora a obra imaterial não passa por esse processo industrial. Então, claro que entre o músico e o público, há o produtor, há o cara do marketing, há o cara que pode ter a estratégia de divulgação do produto na rede, mas, obviamente, que não existe mais a indústria propriamente dita, a fábrica que vai para fabricar aquele outro. E eu acredito que ainda vai ter espaço, sim, para produtos materiais. Então, colecionadores vão ter produtos físicos, no caso do livro também, acho que o livro não vai sumir. Não vai sumir. É óbvio que muitas publicações hoje podem ser feitas online, mas a ideia de que o impresso vai sumir não é verdade. Acho que talvez tenha menos impressos do que tínhamos no passado, então a tendência é muitas das coisas que eram impressas passarem a ser lidas em formatos digitais. Mas o impresso acho que tem o seu papel. Então a internet acho que não veio para acabar com todos os demais modelos. Mas ela veio para construir novos modelos e, obviamente, modificando a forma de negócio de vários setores que intermediavam a relação entre o indivíduo e o público. Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas tem mais conversa para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o especialista em internet, Marcelo Branco. O programa aqui está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública de Rio Branco, no centro da nossa capital. E para começar esse bloco, eu vou chamar uma matéria sobre esse tema da conversa de hoje. As redes sociais me possibilitaram amplificar o meu trabalho. Ele não se tornou mais um trabalho focado apenas aqui no Acre. Ao disponibilizar, ao lançá-lo na web, ele está no mundo. Ele está em Chapuri e está no Japão também. E eu, pessoalmente, como jornalista, uso muito também o Facebook, o Twitter, o Orkut, todas essas redes de relacionamento para questões de trabalho. Por exemplo, há pouco tempo aconteceu um caso que repercutiu na imprensa internacional, que foi o ataque israelense a um comboio humanitário nas águas internacionais que beiram ali a faixa de Gaza. E dentro desse comboio humanitário tinha uma brasileira, uma cineasta brasileira que vive em Nova York e que estava lá registrando essa missão. Foi através do Facebook dela, a partir do Facebook dela, foi possível acompanhar os últimos contatos dela antes de ela ser presa. E depois que ela foi presa, foi através disso que foi possível fazer um contato para uma entrevista que a Estué publicou uma semana depois, nas páginas vermelhas. Mas as pessoas, nessas redes sociais, virtuais, elas vão ter que continuar também se relacionando presencialmente, socialmente. Alguém que organiza um festival de rock, por exemplo, achar que vai atrair público ficando só no Twitter, tweetando mais a sua galerinha de roqueiro, a sua bandinha, as pessoas não vão... Isso não vai convencer uma sociedade a comparecer ao show de rock. Então, quem quiser organizar um festival de rock vai ter que se valer de outras mídias também. Se nós soubéssemos utilizar ou tivéssemos a mesma dedicação no uso dessas ferramentas sociais para mobilização, nós poderíamos influenciar diretamente a votação de projetos de lei no Congresso. Então, se tem algo na pauta de votação, você poderia pegar esse tema, colocar na rede e a partir da opinião de todos expressa naquilo ali, você poderia até ter uma noção exata se aquilo tem um impacto positivo ou não para a opinião pública. Muitas vezes, os parlamentares se fecham entre si e decidem aprovar ou não o projeto de acordo com os lobbies que estão ali ativos dentro do Congresso. Então, muitas vezes, não interessa ninguém. Quer dizer, interessa muito pouca gente. Bom, Marcelo, continuando o nosso papo, vou te explicar uma situação que é o seguinte, apesar do programa ser gravado, nós estamos sendo seguidos pelo Twitter, né? E eu vou começar a retomar aqui o nosso papo com perguntas de tuiteiros. Por exemplo, o Marco Bonito, ele pergunta o seguinte, qual será o impacto social a longo prazo do Floresta Digital para o Estado do Acre? Eu acho que o impacto de transformar o Acre, não só numa referência no uso das novas tecnologias, mas principalmente como uma nova oportunidade para que esse Estado seja uma referência também no desenvolvimento nacional. Todos nós sabemos que nós dependemos da internet não só para o nosso relacionamento pessoal, mas principalmente para o mundo dos negócios, para democratizar o acesso ao serviço público, para democratizar a informação e a comunicação. Então, o programa Ousado, que tem como objetivo atingir 22 municípios e 100 regiões isoladas, com internet gratuita à população, sem sombra de dúvidas, é um projeto que vai transformar a vida da população que vive nesse Estado de forma surpreendente. Acho que nós temos que esperar os resultados, mas eu já posso antecipar que o impacto vai ser muito grande na vida de todos, principalmente das pessoas que vivem nas regiões isoladas. É uma forma de integrar melhor, é uma forma também de que as particularidades de cada uma dessas regiões possam ser mostradas ao mundo inteiro, valorizando todo o trabalho que é feito pelo povo do Acre. Outra pergunta vem da Andréia Zilio, Andréia que coordena aqui no Acre o ETC, o Encontro de Twitteiros Culturais. Ela pergunta o seguinte, até que ponto é válido para o jornalismo ser pautado pelas redes sociais? Eu acho positivo, porque o jornalismo, o jornalista, ele sempre está em busca da notícia, em busca de uma fonte que possa fornecer uma boa notícia. Então isso acontecia de diversas maneiras no passado e hoje a melhor forma de um jornalista estar atento ao que está acontecendo no mundo é ele estar atento no Twitter. Então a notícia chega fresquinha para que esse jornalista possa desenvolver a sua matéria. E muitas vezes essa informação vem de um colega jornalista, mas na maioria das vezes vem da própria população, do próprio internauta. Então a velocidade com que as informações circulam no Twitter necessariamente mostram que é importante que o jornalista seja pautado para o Twitter para que ele esteja transmitindo uma informação atualizada, uma informação exclusiva. O jornalista hoje que não está atento no Twitter ele vai perder o furo da reportagem, ele vai perder a oportunidade principalmente de estar prendendo com esse público as informações que estão circulando em qualquer sociedade. Falando em redes sociais, pode-se dizer que essa é a nova forma de relacionamento entre os indivíduos? Exatamente. As redes sociais elas são antigas, não começaram com a internet, só que a internet potencializou essa possibilidade das redes sociais se multiplicarem como estão se multiplicando hoje. Então as redes sociais é um novo espaço de convivência da humanidade, por mais que uma ferramenta ou outra, o Orkut, possa deixar de ser moda, o Twitter seja ultrapassado por uma nova tecnologia, agora a humanidade a partir de agora vai sempre viver em redes sociais eletrônicas. Então isso é muito importante para a democratização da informação, porque pela primeira vez público, editores e jornalistas estão na mesma plataforma tecnológica. No passado, o público da televisão não podia responder com uma televisão. O público do jornal não pode responder com um jornal. O público da rádio não tem uma rádio para responder. No caso das redes sociais e no caso da internet, uma empresa jornalística tem o seu Twitter, tem o seu blog, pode subir vídeo, mas o público dessa emissora também tem o Twitter, tem o blog, e pode subir vídeos. Então isso transformou a comunicação, porque pela primeira vez a matriz de mídia do público e das empresas jornalísticas são iguais, com o mesmo potencial tecnológico. Então isso exige, obviamente, uma comunicação horizontal, sem hierarquia do gerador da notícia com o público. Então eu acho que isso é positivo, porque aprimora o jornalismo, a possibilidade de correções de erros, que eram muito mais difíceis no passado, então quando uma matéria não está precisa ou precisa ser, ela tem a crítica imediata do público que estão nas redes sociais. A gente tem acompanhado nos últimos dias exatamente a força que o Twitter tem em relação a empresas poderosas de comunicação e a possibilidade do público criticar ou exigir mudanças de rumo nas linhas editoriais. Eu acho que isso é positivo para a democracia, positivo para o jornalismo. e pensando o uso das redes, como é que a gente pode pensar, por exemplo, como é que a gente pode visualizar, por exemplo, a ideia entre a necessidade e o excesso, quer dizer, entre a importância e a bobagem? Eu acho que isso é critério de cada um, acho que cada ser humano é único, não existe padrão de comportamento, do meu ponto de vista, para nenhum tipo de ser humano. então eu acho que há pessoas que vão usar essas ferramentas de redes sociais para fazer convites para festas de aniversário, vão subir fotos da família e há pessoas que vão utilizar as redes sociais para o seu trabalho, no meu caso. Eu trabalho diariamente nas redes sociais há mais de três anos que eu passo o dia pendurado nas redes sociais porque é dessa forma que eu me informo, dessa forma que eu colho a matéria-prima para o meu conhecimento na minha profissão. A minha vida na internet ela é praticamente todo o tempo que eu estou acordado, eu só saio da internet quando eu vou dormir e quando eu estou de férias muda um pouco meus hábitos. Ao invés de eu estar falando de assuntos sérios, eu estou fotografando o meu prato de comida, a praia que eu estou indo, eu vivo na internet o tempo inteiro, acho que não há excesso não, acho que as pessoas vão se adaptando a essas novas formas de comportamento e sabendo conviver elas de forma mais tranquila. Com todo cuidado, a internet é uma praça pública, então a gente não pode expor a nossa privacidade, a privacidade das pessoas que cercam a gente de uma forma impensada. Então tudo que a gente coloca na internet não pode ser apagado e ficar registrado para o resto da vida. Então tem muito cuidado com esse espaço novo, acho que é um processo de reeducação. E a internet ela não afasta as pessoas da vida real. Então essa ideia de que a pessoa é muito conectada, ela não tem relacionamentos pessoais, físicos, encontros físicos, não é verdade, pesquisas acadêmicas mostram exatamente o contrário. As pessoas que passam mais horas conectadas são as pessoas que têm mais amigos físicos, mais encontros pessoais. Então hoje, principalmente para um jovem, não ter acesso à internet é um fator de exclusão social, porque ele não vai conseguir se relacionar com seus amigos, não vai poder marcar encontros. Então por isso que é muito importante os programas de inclusão digital para que devolvam essa possibilidade, principalmente dos mais jovens e dos mais velhos também, de poderem fazer, usar essa ferramenta virtual para o encontro físico. O encontro físico, olho no olho, ele é fundamental na vida dos seres humanos. Eu acho que a internet ela está aí para aproximar e não para afastar dos encontros físicos. Tem mais uma pergunta aqui que vem do Twitter, é o Rodrigo Pires, ele gostaria de saber a sua opinião sobre as utilizações das redes sociais para a era do preço livre. Aí ele cita aqui o Google, o YouTube, o próprio Twitter. É, eu acho que a forma, tem um livro free do Chris Anderson, que ele fala exatamente isso, nova modalidade de como fazer o preço. Então existem estratégias do mercado hoje de oferecer o que era cobrado no passado de forma gratuita para atrair esse consumidor para aquilo que é o core, o principal do negócio. Então é o caso do Google, para a gente subir vídeo para o YouTube para a gente ter uma conta de e-mail, para a gente usar os serviços do Google, a gente não paga nada, é grátis. Entanto o Google é uma das maiores corporações do mundo, porque o negócio do Google não é cobrar pelo acesso, não é cobrar pelo e-mail, é que através do nosso conhecimento ele está construindo a sua plataforma de relacionamento. Então existem outras formas também de oferecer parte dos serviços gratuitos. Se tu quiser um serviço com um valor agregado maior, ser cobrado, então realmente a internet veio para mudar a forma como se cobrava. E como todos nós gostamos de coisas gratuitas, é um grande atrativo. Então sempre quando se fecha um espaço de um jornal, só vai poder acessar o meu jornal, se pagar pelos conteúdos, esses espaços perdem audiência porque o cara vai no outro lado onde tem o acesso gratuito a todos os conteúdos. Então acho que esse é um desafio hoje do mercado, viver com essas novas regras que são os usuários que estão decidindo, então não tem como o mercado impor um comportamento para os usuários, são os usuários que estão definindo. E essa preferência pelo gratuito, pelo livre, pelo compartilhado, pelo remix, é uma cultura da internet que dificilmente vai ser mudada pelos valores antigos. Então acho que é mais fácil pensar novos modelos de negócio nesse novo cenário. Marcelo, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, nós estamos às vésperas de uma eleição, a internet vai fazer a diferença nesse processo de eleição aqui no Brasil? A internet pode ser decisiva. O que mudou? Pela primeira vez nós vamos ter uma eleição no Brasil com a internet livre. Até então, os legisladores entendiam a internet como um veículo de comunicação de massa. Então as regras para a rádio e TV, que são uma concessão pública, não eram as mesmas regras para a internet. Felizmente, os legisladores brasileiros, o Congresso Nacional, mudou essa compreensão e passou a entender a internet como um espaço de expressão individual. Como um espaço de expressão individual, é óbvio que as regras são bem mais flexíveis. Então eu acho que pela primeira vez nós vamos ter milhões de brasileiros que participavam de forma passiva do processo do debate político colocando a sua opinião, colocando o seu vídeo, colocando o seu texto, se posicionando no debate político eleitoral de uma forma ativa. Acho que para mim isso qualifica a democracia brasileira, porque dá vozes a milhares e milhões de pessoas que não poderiam se manifestar no processo político, tira o apoiador das campanhas políticas do cenário passivo de simplesmente ver a campanha pela televisão, ele passa a ser produtor de conteúdo da campanha e ele pode inclusive incidir nos rumos da campanha eleitoral do seu candidato se ele não concorda com a linha que está sendo majoritariamente levada pela coordenação de campanha. Então acho que a internet e as redes sociais nas campanhas eleitorais devolve ao voluntariado, devolve aos apoiadores políticos o controle sobre as campanhas políticas e ser positivo. Nós podemos ter um fenômeno semelhante ao que aconteceu com o Obama aqui no Brasil? A realidade brasileira é bem distinta da realidade norte-americana culturalmente, o processo Obama-Bush é diferente do que nós estamos vivendo no Brasil, mas eu acredito que o case que nós temos que aprender do caso Obama de 2008 é que as eleições nunca mais serão as mesmas. Então, num processo eleitoral os atores eram os partidos políticos, os atores principais eram as coordenações de campanha e os atores principais eram a opinião pública formada pelos meios de comunicação de massa, rádio e TV jornal. Agora, pela primeira vez, entra um outro componente na cena política, uma força de formar opinião, de formar argumento, de construir a organização social, não só para o debate na rede, mas fora da rede, que são os internautas. Então, pela primeira vez, a gente vai estar tendo uma formação de opinião feita através das redes sociais, uma construção de argumentos para o debate na rede e também para organizar o debate fora da rede feito no Orkut, no Facebook e as opiniões expressas através do Twitter. Então, acho que isso, as eleições do Brasil, assim como foi nos Estados Unidos em 2008, não vão ter os atores tradicionais como formadores de opinião pública, especialmente os partidos e somente os meios de comunicação. Dessa vez, as redes sociais vão ser decisivas no processo político, principalmente na formação de opinião dos eleitores brasileiros. Bom, para fechar a nossa conversa, Marcelo, eu sei que não existe uma receita de bolo, uma fórmula pronta, mas quais os cuidados básicos para se ter sucesso na internet, seja numa eleição, como candidato, seja no trabalho, seja apresentando um produto? É a humildade. Então, a internet é um espaço mais de escutar do que de falar. É um espaço de compartilhar e é um espaço onde a gente está ali para aprender. Então, nunca seja autista na internet. Não fale o tempo inteiro sem levar em conta o que aquelas pessoas querem falar contigo, o que aquelas pessoas querem contribuir naquilo que você está falando. Tem que levar em conta. Então, construa a sua personalidade na internet, seja individual ou da marca que você quer construir na internet, com a colaboração das pessoas que têm sugestões e críticas a dar. E a linguagem na internet é uma linguagem sem hierarquia. Então, se você tem uma empresa que quer posicionar ela na rede, se você é um candidato que quer se posicionar na rede, ou se você é um indivíduo mesmo que não é candidato, não é nada, mas quer ter uma credibilidade na rede, o importante é levar em conta aquilo que a rede está falando para ti e ter uma linguagem no mesmo nível, sem hierarquia. Isso é muito importante. Marcelo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço pela satisfação estar aqui nessa terra maravilhosa. Obrigado mais uma vez. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. O Ideias da Aldeia de hoje o Ideias da Aldeia de hoje.